Calma, calma, sentem-se. Isto é verdade. Isto é 100% verdade. Há provas. A EA, no FIFA, lançou um DLC de borla. Queres tipo bué de cenas mais baratas? Utiliza o código GONZAL e ganha uns fantásticos 0% de desconto em todos os sites do mundo. Como é que é, mas putzmanés, é verdade. Vamos começar aqui uma minissérie com esta porra do Mundial 2018. Vamos fazer uma campanha com Portugal desde o primeiro jogo da fase de grupos até à final e vamos ganhar esta porra. Por falar em cenas oficiais, também há o rumor que no próximo FIFA 19 vai haver a Liga dos Campeões oficial, tipo modo de jogo como há aqui do Mundial, mas da Champions. Porque o contrato com o PES acabou, portanto fala-se que poderá passar para o FIFA, é muito provável. Isso era muito bom. Vai haver no modo de carreira também, se acontecer. E uma vez que vamos fazer carreira com o Sporting, vamos jogar na Liga dos Campeões verdadeira com o Sporting... Ah, espera, não. Não, não vamos. O Sporting agora não interessa muito. Vamos então fazer esta porra Mundial 2018, a primeira vez que eu estou a carregar neste botão, ok? Acabei de fazer o download agora. Bué 3D, uou! A ideia disto vai ser pôr um vídeo por dia em que cada vídeo é um jogo. Vocês sabem que eu sou de editar muito, eu nunca faço vídeos em que é só um jogo, mas nesta vez acho que justifica porque é uma cena que vocês também querem e muita gente estava a pedir. Aproveito também para dizer que depois desta minissérie vou fazer também uma previsão do Mundial, como tinha feito do Euro, em que acertámos que Portugal ia ganhar e ia ser na final contra a França e acertámos na maior parte dos adversários de Portugal e tudo. Por acaso foi muito engraçado. Eu vou deixar aí o link na descrição ou aqui em cima numa nota para vocês verem este vídeo. Por isso já, eu a seguir a esta minissérie vou fazer outro vídeo desses, tentar prever quem é que vai ganhar o Mundial, a ver se acertamos outra vez. Era épico. Mas sem mais demoras, vamos lá então a esta porra. O que é que é para fazer? Há de ser... Ok, pode apagar. Não, deve ser aqui. Deve ser para fazer mesmo um torneio sem ser online. Eu quero jogar offline, como vocês sabem. Vamos escolher Portugal, que tem ataque do Tchan Tchan Jocho. Como é que é possível? Portugal no grupo B, exatamente, com Espanha, Marrocos e Irã. Isto basicamente é a Península Ibérica contra as Bombas. Antes de arrancar, vamos primeiro ver aqui o plantel e como é que isto está. Ok, Ronaldo com 95, grande animal. William Carvalho com 84, também Moutinho com 84. Bernardo Silva com 84, João Mário com 84. André Silva com 82. Pepe com Tchan Tchan Jocho. Zuzé Ponte. Zuzé Ponte, muito bem. 82, Cédric com 81, Rafael Guerreiro com 80. E depois temos aqui os suplentes. Ok, relativamente aos convocados, eu posso dar mais ou menos uma opinião rápida. Acho que não houve assim nenhum escândalo. Acho que o Fernando Santos escolheu bem. Ou seja, isto na minha opinião. Claro, há pessoas que se calhar não concordaram com as escolhas. Eu acho que ele escolheu bem. Não houve ninguém que tenha ficado de fora que justificasse assim tanta chamada. Eu na minha opinião talvez... Eu fazia só algumas pequenas alterações. Por exemplo, talvez não levasse o Quaresma e levasse o Bruma. Porque eu gostei muito da época que ele fez no Leipzig. E acho que também era uma forma de renovar. Mas ok, eu compreendo. Ele também quis... O Quaresma foi importante no Euro 2016. Ele quis dar essa confiança. O Bruma poderá ir ao próximo europeu. Não é por aí. Eu se calhar fazia essa troca, mas não é por aí. Depois na lateral direita era difícil escolher. Porque tínhamos Cédric, o Ricardo Pereira e também o Nelson Semedo. Portanto, três jogadores quando só havia duas vagas. É complicado. O Cédric faz todo o sentido. Foi o lateral no Euro 2016 e penso que é o que defende melhor. E o Ricardo Pereira fez uma época brutal no Porto. E talvez ataque melhor do que o Cédric também. Por isso em alguns jogos, talvez contra o Irão e Marrocos, se calhar até justifica utilizar-se o Ricardo Pereira. Mas com a Espanha nem tanto. Não sei. Eu gosto muito dos nossos laterais. E também gostaria se tivéssemos convocado o Nelson Semedo. Portanto, era sempre uma escolha difícil. E eu acho que ele fez bem, apesar de tudo, a escolher o Cédric e o Ricardo Pereira. Na lateral esquerda não havia muitas opções, porque o Rafael Guerreira, obviamente, tem que ser o titular. E depois o Coentrão, ao dizer que não está em condições, havia o Antunes e havia o Mário Rui, que foi quem acabou por ser convocado. Ah, e aqui temos o Bruma. Nós também... Eu não sabia. Agora que eu estou a ver, aqui não estão mesmo os convocados. Aqui estão mais do que os 23 convocados. Está aqui também o Eliseu. Está aqui o Pizzi, que não foi convocado. Está aqui o Antunes. Mas, ok. Eu estou a comentar os convocados, não estou a comentar aqui. Também está aqui o Renato Sanches. Era bom suplente. Bom suplente para não sair do banco. André Gomes também ficou de fora, mas acho que ninguém ficou surpreendido. Eu acho que o próprio André Gomes deve estar surpreendido ainda, como é que joga no Barcelona. E por fim, os casos mais polémicos, talvez o Nani e o Éder, que ficaram de fora. Mas Nani faz sentido, porque, quer dizer, temos vários jogadores a emergir. Tipo, Gelson Martins, Bernardo Silva. E não há lugar para todos, não é? Há muitos jogadores para as aulas. Próprio Bruma, como eu falei. Acho que mesmo o Bruma estava antes do Nani, se fosse para escolher algum entre os dois. E depois, relativamente ao ponta de lança. Sepá, o Éder, sim senhor, ele marcou o golo na final, mas nós não estamos a fazer convocados por solidariedade, não é? Nós estamos a convocar os melhores. O Éder teve o seu momento e não vamos convocar o Éder à espera de chegar à final, pô-lo a jogar no prolongamento e ele marcar o golo. Tipo, nós não vamos convocar o Éder para isso. Faz sentido, André Silva tentado em grande forma na seleção. Muito melhor do que no clube onde está, no AC Milan. Também o Milan está um bocado caótico. Mas, pronto, na seleção André Silva tem marcado muitos golos. E até beneficia, acho que o Ronaldo beneficia da presença do André Silva. Provavelmente vai ser esta mesma dupla. E pronto, acho que é isto, Manés. Vamos avançar, vamos... O nosso 11 inicial, acho que vai mesmo ser este. Até porque o Ronaldo está ali a fazer de ponta de lança. Talvez, em vez do João Mário, vamos pôr o Gelson. Não, não vamos, não vamos. Vamos mesmo com este 11. Vamos só tirar aqui o Inalçamento dos bancos de suplentes e pôr o Ricardo Pereira, porque está convocado. Danilo Pereira também está fora dos convocados, não faz sentido estar aqui. Podemos pôr o Gonçalo Guedes, já. Não, Bruno Fernandes. Temos que ter aqui um médio, outro médio, centro-ofensivo. Já, Bruno Fernandes. Ok, vamos embora. Hoje o jantar é a velha, a portuguesa. Vamos fazer isto em classe mundial e depois, talvez, quando chegarmos à fase iluminar, se passarmos o grupo, não é? Mas eu acho que vamos passar. Passamos para o lendário, ok? Mas para já, classe mundial e vamos pôr 6 minutos. Bora lá, estreia no Mundial 2018 na Rússia, Portugal-Espanha. Vamos embora. Vamos embora. Vamos começar o jogo e só mais uma coisa antes de arrancar. Para além deste novo modo de jogo do Mundial, há também outras novidades. A primeira, já devem ter reparado pela introdução, é que as caras deles estão muito mais parecidas à realidade. Eles, nos jogadores que vão participar no Mundial, digitalizaram mesmo as caras reais. Porém, eles estão muito parecidos mesmo. Estão todos muito bem feitos. Até os jogadores da Liga Portuguesa ficaram quase iguais. E outra coisa é a minha jogabilidade, que como eu vos disse, eu estou a jogar isto pela primeira vez, mas dizem que está diferente. Eu não sei. Até agora não estou notando grandes diferenças, mas também já só joguei 3 segundos, não é? Bem, vamos ver. Honestamente, eu já não jogo FIFA há tanto tempo também, que eu tenho jogado tão pouco FIFA que eu acho que sempre que eu fosse pegar no jogo eu nunca ia perceber as atualizações. Mas ganhámos já um canto, ok? Um canto já estão a zero. Humilhação. A Espanha a ser humilhada já. Rafael Guerreiro. Faz aí ganda cruzamento. Ah, ganda nheques. Bora José Fonte. É isso, puto. É isso. Cristiano Ronaldo. Ramo mata. Chuta outra vez, puto. É isso, Navarra. É, man. Já estamos a ser roubados. A FIFA é tão corrupta. Bola Navarra quando isto era para ter sido o golo. Sim, mas nota-se alguma diferença, principalmente acho que a defender a forma como os jogadores se posicionam. Eu não sei explicar bem porque eu não sou a melhor pessoa para entender de gameplays, mas noto diferenças. Não consigo explicar o quê, mas se vocês forem jogar vão notar também. Ok, temos aqui, ok, João Mário. Bora, João Mário. Faz como fizeste ali à Tunísia. Não, nem deu para arrumar. Não era falta roubados outra vez. FIFA corrupta. Bora lá, William. Tu aqui corres. Tu isto aqui é a seleção. Isto não é o Sporting. Aqui tu corres. Olha aí, William. Olha aí. Isto aí está. O William aqui é bicho, pá. O William aqui. Olha para isto. Tira duas vezes a bola mesmo, gás, na mesma jogada. Isto, bem jogado. É, é tudo planhado. Ressalto com o inimigo, ok, tabelinha. Exatamente. Bem, bem, vamos lá, Bernardo. Vamos lá, Bernardinho. É isso, puto. É isso, puto. É isso, puto. Bernardo, remata em Jack, Bernardo. E o 10G na baliza, portanto o gás é bom guarda-redes. Vai ser difícil marcar um golo ao bicho. Vamos lá, Bernardinho, outra vez. É isso. Bã, bã, boa, tabelinha. É isso, Bernardinho. Vai lá, Bernardinho. Vai lá, Bernardinho. Outra vez, mas agora com força. Ai, o 10G outra vez e vai ser canto. Não vai não. Vai. Olha aí, olha aí. Ele é que gosta de ganda bicho, gás. Ui. Arremato por cima. Mas estava controlado. Arremato franquíssimo. Bora lá, William. Playmaker aqui desta equipa. Eu sei que tu és capaz. Olha aí. Olha aí, espaço. Quem é que manda o William? Claro, tem que ser falta. Ninguém manda o William ao chão sem faltas. Isto é uma blasfémia. Anda lá, puto Costa. Ele é Costa, anda cá. Tu não vais passar. Não. Não sabemos defender aqui também. Não. Eu não sei defender. Eu não sei defender. Aqui também não dá. Não dá. Isto não foi a corrupção da vida. Isto sou meio meu que sou mau, ok? O Sérgio Busquets. O Sérgio Busquets. Como é que é possível? Mas o Sérgio Busquets acha que não foi convocado? Ou foi? O Sérgio Busquets foi convocado para o Mundial. Esclareza-me aí. É a ideia que eu tenho. Mas um remato mesmo ao Mundial? Como é que é possível? Bem, vamos por isto em atacante. Ultra não. Só atacante. E vamos lá, Portugal. Bora lá, Portugal. É isso. Heróis do Mar. Contra os canhões de marchar-marçar. Olha aí. Eles são só uns fazedores de palha. Isto não é ninguém. O Espanhol é ninguém. O Espanhol é ninguém. André Silva, chuta. Ai. Não. Fogo, man. Nós estamos a ter boas oportunidades. Eles na primeira que tiveram marcar um golo. E aí, o que é isto? Não vale isco na... Rui Patricio, vá. Ok. Foi por cima, o Patricio não chegou a defender. Mas vá, este golo agora desorientou. Bora lá, equipa. Vai, Cédric. Isso. E, ok. Agora, falando sério. Eu acho que o Ronaldo ainda não tocou na bola. Ok, cá está ele. Isso. Bem jogado. João Mário. Bora, João Mário. Bora, Jones Marys. Faz como fazes lá no SM. Que não marcas gol nenhum. Mas, aí está. O passe para o Matateu. Temos aqui o Ronaldo desmarcado. Parecia. Olha aí. Olha aí, pão. Olha aí, pão, Cristiano. Olha aí, Ronaldo. Juta, puto. Ai, ele já tinha rematado à barra. Pachou aí, pachou aí. Estou-me agora a lembrar. Bem, William. Isso. Temos aqui. Exatamente. Passou. Bora. 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 Passa para lá. Não. Espera lá. Mas quantos Silvas é cá em campo? Há o Adrian Silva. Há o André Silva. Há o Bernardo Silva. Há o David Silva da Espanha. Como assim? Isto é o maior Silvaception da história do FIFA. Bem. Bora, Matinho. Chuta. Ah, mano. Olha aí, Luís. Que não deixa o gás cruzar. Já deixou. Patrícia, é tu. É isso. Ah. Não. David Silva, anda cá. Só os Silvas portugueses é que podem jogar bem, puto. É isso. Intervalo. Estamos a perder. Mas estamos a jogar bem, ok? Nós temos que pelo menos tentar empatar esta porra. Pelo menos. Vá lá, pá. Não vamos agora já. Olha, pah. Isto é terremato contra três. Isto está a ser de uma sacra. Vamos fazer já uma substituiçãozinha. Que é só tirar aqui o João Mário e pôr o Gelson de Parterrins. Depois mandamos o Quaresma lá para... Ou mandamos já. Mandamos já o Quaresma. Vamos mandar já o Quaresma. Já é já o Quaresma. Já pelo Bernardo Silva. Bora lá. Isso. Bem, bora Gelson de Parterrins. Ai, tinha logo tirado ali a bola ao bicho. Entraste bem, Gelson, é isso. Estás com ganas. Estás foquíssimo, puto. Isso. Ei, ei. Pah, não há química. Não houve química ali. Porquê? Porque eles são todos de países diferentes e de coisas diferentes. De nacionalidades diferentes. É tudo diferente. Anda Gelson. Anda Gelsinho. Anda Gelsinho. Isso. Bora, Quaresma. Isso. Bem, puto. Bem, Ronaldo. O que é que vais fazer, Ronaldo? Tu devias ser bicho. Tu devias ser besta aqui. Ei, olha aí, mano. Não deixes esse gajo passar assim com essa facilidade toda. Tá bem. Esse remato também. Pah, foi muito tá bom. Foi um tiro mesmo. O que é este passo, Rui Patrício? O que é isso? Eu vou com o António Lopes, assim. Ei, ei, ei. Ei, ama. Não. Não. O que é que apareceu uma mola no pé dele a rematar a baliza? Como assim, putos? Como assim? Olha para isto. Isto não é. Isto é a corrupção da FIFA. Este remato era impossível. Isto ninguém faz um remato destes, por favor. Bora lá, equipa. Nós somos melhores que isto. Vá lá, vá lá, vá lá. O que é essa porra? O que é isso? Ganda defesa agora. Calma, calma. Vamos ter calma. Epá, irrita-me seriamente. Eu não lhes consegui tirar a bola, men. Enfiem esse tiqui-taca num sítio que eu... Oh, pá, como é que é o... Ganda defesa, Rui Patrício? É isso, William. É reviar a bola. Pá, aí é muito bem jogado, pá. Bora, Gelson. Bora, Gelson. Bora, Gelson. Estás fustíssimo, Gelson. Estás fustíssimo, Gelson. O que é que vais fazer, Gelson? Vais continuar a correr tudo. Continuar a correr... Epá, porra, mano. É isso. Passa a bola para o meio. Vá, vá. Bem, 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 bem. Boa insistência. Boa insistência aí, meus fustos. É isso. É isso. Bem jogado. Não passa nada. Era penalti ali. Isso. Bem jogado. É pá, ganda fora de jogo, meu. Eia, mas metemos a bola na baliza. Era o que interessava. Bora, motinho. Bora, motinho. Que essa porra, meu. Tipo, base doce. É tudo aqui a passar para o lado em frente ao guarda-redes. Porquê? Bora, William. Chuta, William. É pá, que arremate de bosta. A sério. Bora, Karesma. Está chiquíssimo. Olha, pá, isto aqui é 3 para 1, pá. Isto tem que ser gol, mano. Se isto não for gol... Eu, olha, eu... Pronto. Pronto, olha. Aos 89 minutos. Boa, 2-1. Foi espetáculo. Temos quê? Temos pai 3 segundos para tentar empatar o jogo. Vamos pôr o ultratacante. Vai tudo para a frente até o roupeiro. Até o espírito no Eusébio vai para o ataque agora. Bora lá. Se conseguíssemos ter a bola, se querem, hein? Não dá. 2 minutos de descontos. E nem sequer vai dar para nada. É pá, a sério. Estes descontos são ridículos. Ei, acaba assim. Não. Isto é escandaloso. Isto é escandaloso. Meus putos, é assim. Foi o primeiro jogo que perdemos, é verdade. Mas se ganharmos ao Irão e Marrocos, passamos à mesma. Vamos esperar depois que a Espanha também desganhe. Essas coisas todas. Já sabem, Manéas. Isto não interessa como começa. Isto é como acaba. Ok? Isto... O que interessa é chegar ao fim e levantar a taça. Por isso, é isso. Próximo vídeo vai ser já amanhã contra Marrocos. Acho que Marrocos é o próximo jogo. E é pá, é isso. É agora ganhar a Marrocos e o Irão e passar aos 8 de final. É o que interessa. Vamos tentar fazer isso. Sabe o que é isto? Sabe bem que é isto? Se ganhássemos a Espanha era demasiado fácil. Não pode ser. Não para nós temos que tornar isto mais difícil do que é na realidade. Vocês sabem. O jogo entre Marrocos e Irão acabou empatado. Portanto, é bom para nós. O que significa que se ganharmos o próximo jogo e a Espanha ganhar ao Irão, já estamos em posição de qualificação e depois é manter. Como assim o Lewandowski já tem 4 golos? Como é? Que corrupção é esta? Um jogo. Um jogo já tem 4 golos, né? Bem, manês, é isso. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. Muito apoio, muito like. Já sabem, para apoiar-te. Não se esqueçam. É muito importante para ajudar a divulgar o vídeo. Amanhã, jogo contra Marrocos. Até lá. Fiquem bem. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Eu sei. Já sabem. Até à próxima. Fique, manê. Esteja com o gosto. Tchau.